E é o Sur Festival, um evento maravilhoso, mas é uma que vocês conhecem. Um amor de verão, machuca o coração, quando os dois sobem a serra, no final da estação. Eu não paro de pensar, será que você ainda usa o polar que eu te dei, pra nunca se esquecer de mim. Pra você nunca esquecer, daquele fim de tarde, fevereiro, só se pôr no mar. Passei o ano inteiro sonhando em te reencontrar. Quando o próximo verão chegar, me encontre no mesmo lugar. A gente se conheceu, onde a gente prometeu. E quando o próximo verão chegar, a nossa história vai recomeçar outra vez. Outra vez. Um amor de verão, machuca o coração, quando os dois sob a serra, no final da estação. Eu não paro de pensar, será que você ainda usa o polar que eu te dei, pra nunca se esquecer de mim. Não pra você nunca esquecer, daquele fim de tarde, fevereiro, só se pôr no mar. Não pra você nunca esquecer, daquele fim de tarde, fevereiro, só se pôr no mar. Não pra você nunca esquecer, daquele fim de tarde, fevereiro, só se pôr no mar. E quando o próximo verão chegar, a nossa história vai recomeçar outra vez. E quando o próximo verão chegar, me encontre no mesmo lugar. Que a gente se conheceu, onde a gente prometeu. E quando o próximo verão chegar, a nossa história vai recomeçar outra vez. E quando o próximo verão chegar, a nossa história vai recomeçar outra vez. Obrigado.